Oi meninas! Oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí gente, vocês estão prontos para a dica de hoje? Olha essa tiara maravilhosa com a fita número 2, gente. Fiz nessas cores aqui. É excelente para a tendência, né? Por quê? Não só para o Natal, nem para a virada de ano, para as festas, né? Mas também pode ser para o verão, porque é neon, e carnaval, tá bom? Vou estar fazendo as cores quentes também e as cores de Natal, para vir na coleção de Natal. E ela é adulta e infantil, essa número 2, tá? Dá para ser usado no adulto e no infantil. A número 9, eu já coloquei no vídeo anterior para vocês, e vou deixar o link desse vídeo na descrição. Lindo, né? Vamos lá aprender. Para fazer essa tiara, o que nós vamos usar? O arquinho flexível, esse aqui que eu estou usando é da marca Yama. E a fita número 2, para poder encapar. Vai ser na medida do arquinho. Essa daqui que eu vou encapar é a lurex, tá bom? E dois pedacinhos da fita número 2, no tamanho de 7,5, gente, para acabamento, tá? E para fazer o laço, nós vamos estar trabalhando com 3 tamanhos diferentes, e duas fitas de cada. Uma lurex, uma é a fita de 10 milímetros, gente, e o primeiro pedaço vai ser de 22 centímetros, tá? Ali, ó, 22 centímetros. O segundo, tá? O segundo pedacinho, também dois pedacinhos de fita, vai ser de 27 centímetros e meio. E o terceiro pedaço vai ser de 31 centímetros, tá bom? Vou pegar, comecei pelo maior, mas é independente do tamanho, tá? Eu vou dobrar ao meio, igualando as pontas. Feito isso, eu vou dar uma selada aqui. Ó, vou abrir. E vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Você pode estar trabalhando, tá? Com a cola de silicone, com a cola pegamil, ou até aquela dupla face mesmo, tá bom? Ó, agora, eu vou pegar essa parte aqui, e vou trazer aqui onde tá selado. Só que eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Vamos lá. Eu coloco dessa forma aqui, pra pegar a pinta de cima também, tá? Vou virar agora. Aqui não tá selado, eu vou dar uma seladinha. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente. E vou fazer isso aqui. Eu faço isso pra poder sujar a fita de cima de cola, tá? Pra ela se colar da junta. Valeu. Então, ó. Prontinho. O primeiro, eu já preparei, tá? Aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo com os outros, tá? Ficou certinho. Ficou certinho. Os três, agora, já estão na posição pra poder montar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Marcação. Eu passo muito pouco a cola aqui, tá, gente? Eu vou pegar a outra, centralizando aqui, meio com meio. Olha lá. Agora, eu vou pegar aqui, vou passar também um pouquinho de cola. E vou colocar aqui, ó. Deixando o meio bem centralizado, tá? Quanto seca, eu vou deixar aqui de lado. O laço tá pronto. Nós vamos encapar a tiara, tá? Eu falei no vídeo anterior, eu prometi pra vocês que eu estaria mostrando como que eu faço pra encapar a cola quente. Pra não ficar marcado. É... E eu vou tá mostrando agora pra vocês, tá? Então, ó, meninas. Eu pego aqui, faço isso daqui, ó. E agora, eu conserto a cola, tá? Espalho com o bico. Ah, Lili, mas suja o bico. Depois você limpa com o bombril, tá? E ali, ó, fica certinho, não fica com alto relevo. Eu fiz, porque tava no meio de uma produção, a pegamil não ficou legal. Enverdeou, endureceu. E eu precisava produzir. Aí, eu acabei indo com a cola quente. Só que, eu não gostei que a cola quente, quando você coloca, ela só fica naquele lugar ali, tá vendo, ó? Aí, eu fui, falei que você vou espalhar com o bico, porque o bico esquenta. E deu super certo, gente. Eu até suspendi agora outra forma de encapar. Tô fazendo com isso aqui. Mas, também depende da qualidade do bastão e da pistola. Eu tô usando a pistola pequena, já perceberam? Da ladeira. Me adaptei com ela, até por ser leve. E não tem o que reclamar, ó. Quando você espalha a cola, ali, ó, você pega o bico, o bico esquenta e não deixa ficar com alto relevo, ó. Porque, na realidade, ele acaba ficando bem colado, tá? Então, tá? Essa super dica aqui pra vocês. Ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita de gorgorão. Número 2, eu faço da mesma forma, tá? Bora. Colar aqui. Ali, ó. Olha lá. Fica ótimo. Depois, vou só pegar o bico. Prontinho, encapado. Olha como ela fica, tá? Maravilhosa. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui. Montar sete centímetros e meio. Eu vou colocar o dedo aqui. Aí, eu vou pegar e vou colocar só no arco. Tá vendo, ó? Feito isso aqui, eu seguro, porque é o local que eu vou estar colando, ó. Aí, eu vou pegar a cola quente e vou passar pra poder estar montando o arco bem certo, tá? Na posição que eu quero que ele fique, ó. Ok. Agora, eu vou virar esse outro lado aqui e vou colar também, ó. Eu não levo até nas pontas pra deixar um pouquinho solto. Tiro o excesso, tá? De onde você vê que ficou. Agora, eu vou virar aqui, bem no meio, passar a cola quente aqui e aqui. Aí, você pega um pedacinho da fita, do lurex, se você preferir, de gurgural, ó. Deixa eu puxar bem aqui. Vou dar a primeira volta. Eu não gosto de colar a fita de gurgural na fita lurex toda, não, tá? Igual, chegar aqui e montar o laço colando com a cola de silicone, não. Gosto de deixar assim, bem solto, bem leve. Até quanto mais cola você passa, mais pesado vai ficando. E olha que coisa mais linda que ficou, gente. Agora, eu vou pegar aqui e vou colar a etiquetinha. E essa etiquetinha aqui holográfica, ela dá um resultado fantástico, né? Olha ali que lindo. Ela é da Infinito, ó, gente. Eu vou deixar, tá? O contato e os links dela na descrição do vídeo, tá bom? Pra quem quiser, tá indo lá. Tá aqui, mais uma super dica. Depois vocês vão ver nas cores quentes, nas cores de Natal. E pra isso, é só você tá aqui entrando no link que tá na descrição, tá seguindo no Insta, participando do grupo do Face, que eu vou tá colocando todas as inspirações lá. E valores. Meninas, eu vou tá vendendo, tá? Esse arquinho aqui a R$24,90, tá bom? Eu vou tá vendendo a R$24,90. Dá pra você vender mais em conto, porque essa fita aqui, ela não é muito cara. Mas eu não quero desvalorizar essa coleção, tá bom? Quero valorizar. Um beijo. Fiquem com Deus. Que vocês produzam bastante. Que vocês sonhem. Que vocês realizem. Que vocês acreditem. Até a próxima dica.